27 de novembro de 2023, cidade de Sorriso, Mato Grosso. Naquela segunda-feira, um homem que é pai e marido estava ansioso. Sua esposa e suas filhas não respondiam suas mensagens. Ele pede para a PM da cidade ir até sua casa para averiguar se as mulheres de sua vida estavam bem. Quando os policiais chegam, se deparam com uma das piores cenas de crime já registradas no Brasil. A polícia civil entra em ação para conseguir desvendar o que aconteceu e rapidamente chega ao autor de tudo. Gilberto, o pedreiro da obra vizinha, o demônio que leva anjos como sobrenome. Confira os detalhes da investigação com o delegado do caso, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. em situações absurdas como essa que eu vou conversar agora com o doutor Bruno. Que é o delegado do caso... Doutor, a gente estava conversando um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Eu já fiz muitos casos criminais. Eu não vi ainda, por exemplo, os laudos, mas por tudo que já saiu, imprensa e pelo que o senhor vai me contar aqui, eu colocaria ele em os três piores lugares, os três piores crimes que eu já vi. Ainda mais que eu quero saber motivação e tudo mais, deve ser uma coisa assim, do raso, do raso, do raso humano. Como está assim? Então, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que o seu tempo está super corrido com todo mundo. Como está esse caso em Mato Grosso e como é que esse crime chegou até o senhor? Boa tarde. Realmente, se trata de um crime de violência desproporcional, não comum, acima da média até mesmo para crimes violentos, dolosos contra a vida. Eu, por exemplo, estou aqui na frente da THPP, está de sorriso e não me recordo e acredito que não devo passar por isso na minha carreira, por um crime de tamanha violência e de tamanha brutalidade. Na segunda-feira de manhã, nós fomos procurados pelos colegas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que nos informaram que havia... Na segunda, dia 27 de novembro de 2023, que a gente está gravando hoje na quarta, praticamente anteontem. Isso, anteontem, na parte da manhã, nós fomos procurados pelos colegas, alegando que havia uma cena de crime. Naquele momento, a gente não tinha dimensão ainda do tamanho da situação. Eu me dirigi com os investigadores de polícia até o local, uma equipe extremamente competente da THPP. Aqui eu estava, eu, o Márcio, o Zé Carlos e o William e o investigador Bruno Caetano. Quando a gente chegou no local, aí a gente foi ter dimensão da gravidade da situação. Um choque completo na hora que nós entramos na residência. E, imediatamente, ao chegar no local, a gente percebeu que se tratava de um crime que tinha como fundo uma motivação sexual. A gente não sabia, naquele momento ainda, se aquele era um latrocínio que tinha desandado por um crime de natureza sexual que ocorre, geralmente, eventualmente, ou se aquilo seria um crime cometido por um criminoso em sério, que, infelizmente, depois acabou mostrando-se ser a linha concreta. Então, nós chegamos no local da casa, nos deparamos com quatro vítimas, quatro mulheres, das quais três havia sinal evidente de violência sexual. E aí nós chamamos os colegas da Politec, né? A Politec mandou um efetivo grande, de qualificado, para nos ajudar com a sida de crime, isolamento completo no local. A Politec é a Polícia Técnico-Científica, é isso? Isso, é porque em alguns estados do Brasil, eles são um órgão autônomo, como é o caso de Mato Grosso. Eles não são vinculados à Polícia Civil. Quer dizer, a gente trabalha junto, mas eles têm autonomia, administrativa e tudo mais. E, após o isolamento, com a entrada dos peritos, nós começamos a levantar informações para levar a gente à identificação, que foi imediata praticamente do autor. Quem que acha essa cena? Como é que... Porque eu já ouvi até o áudio do pai, do marido, da Ceci, né, que fala? Ceci? Da Clessi. Da Clessi. Da Clessi e também pai das meninas, já preocupado desde sábado de manhã, de dois, três dias antes. Quem que acha a cena? Então, o que que acontece? Como foi a dinâmica dessa situação? O pai falou com a família na sexta-feira à noite, pouco antes do crime ocorrer. E aí, como ele não conseguia a resposta no sábado, ele procurou as forças de segurança e solicitou que fôssemos até a casa para averiguar se estava tudo bem, se tinha sinal de envolvimento e tudo mais. Nossos colegas da Polícia Militar, aqui de Sorriso, eles foram até a casa. Só que o problema é que na casa existia dois cães muito ferozes. E os policiais não conseguiram entrar na casa, mas visualizaram que os ares condicionados estavam ligados. Então, a gente retornou, né? Quando eu digo a gente, as forças de segurança, no caso, foi a Polícia Militar. Retornou para o pai dela, falou, olha, tem uns cachorros lá muito bravos, mas o ar está ligado, então tem gente na casa. E aí, em tese, né? Naquele momento, serviu para tranquilizar, mas, na verdade, descobriu-se depois, infelizmente, que é porque o criminoso abandonou os ares ligados, mesmo depois do crime. Naquele momento, já não tinha ninguém com vida mais na casa. Aí, considerando que continuava sem contato e os vizinhos não viam o movimento na casa, aí, na segunda-feira de manhã, nós decidimos, né? Os colegas da Polícia Militar decidiram que, de uma forma ou outra, eles entrariam na casa, porque aquela situação não era mais aceitável do ponto de vista da dúvida do que estava acontecendo. A solução que se achou foi abrir o portão para o cachorro fugir. Assim que o cachorro fugiu, os colegas, já pela janela, visualizaram o corpo da menina de 13 anos e imediatamente chamaram a polícia. Nossa, senhora. Vocês chegam na cena de crime. O senhor consegue me descrever? Porque eu li, assim, que elas teriam sido degoladas, não degoladas. Como estavam os copos? Até onde o senhor pode me contar, é óbvio. Não, isso aí eu até falei no entrevista. que eu digo hoje, que nenhuma pessoa que entrou naquela casa nunca mais vai ser a mesma. Não tem como você ser a mesma pessoa depois que você se depara com a situação daquela. Então, nós entramos na casa, tinha uma sala com um corredor. Esse corredor dava para a cozinha e tinha quartos nas laterais. Certo? Nesse corredor já se encontravam mortas. A mãe e a menina de 19 anos, andas novas, esgorjadas. O esgorjamento, porque o nome popular, que o pessoal fala de degola, que corta a garganta, na verdade, o nome é esgorjamento. A degola é quando corta na nuca. Entendi. Então, assim, as vítimas estavam esgorjadas, tanto a mãe, de bruxo, quanto a filha, que estava de barriga para cima, nuas, algumas com várias facadas no rosto também. Principalmente a menina de 19 anos, com sinais claros de luta. E travada na mão direita, um tufo de cabelo, que depois serviu também como prova para a confirmação da identidade do agressor. Porque lutando ela conseguiu arrancar o tufo de cabelo do seu estuprador. Em um dos quartos, uma terceira vítima estuprada, a menina de 13 anos. 13 anos. Também esgorjada. E, por último, uma menina de 10 anos, essa sem sinal de violência sexual. E a causa da morte, claramente, era uma esganadura. Uma esganadura com asfixia. Com a mão mesmo? Com a mão. E, assim, uma quantidade absurda de sangue na casa. Tinha sangue em todos os cômodos da casa. O que nos levou a crer, depois confirmado pela perícia, de que houve uma luta generalizada entre as meninas e o assassino. A gaveta da cozinha arrancada, que nos levou a imaginar, no momento, o que se provou correto, de que a faca do crime era uma faca da casa, que ele retirou da cozinha. E o que se mostrou, depois, completamente decisivo para a identificação, é pegadas secas já no sangue, nas poças de sangue, que serviram como se fosse uma espécie de impressões digitais do assassino, que possibilitaram que a polícia confirmasse com certeza a sua identidade depois da desconfiança. pegadas descalço? Não, pegadas de um chinelo que possuía uma deformação no solado. Então, assim, quando a gente, hoje a gente vai falar disso, mas quando a gente foi fazer o comparativo, além de ser o mesmo tamanho, a mesma marca, o mesmo modelo, o defeito do solado do chinelo se encontrava impresso, de modo que o perito afirmou para mim, falou, doutor, não é que é o mesmo modelo. Esse chinelo foi o chinelo que pisou nessa parte. E aí foi o momento que eu dei voz de prisão. Falei, rapaz, depois lá de fora da casa. Doutor, só vem um pouquinho mais para cá, sim. Desculpa, perdoe. Não, porque você está quase saindo da câmera. Não tinham câmeras, falando em câmera, tinham câmeras pelo local? Como é que vocês conseguiram ir montando esse quebra-cabeça para chegar? Ele tinha roubado o celular? Os celulares delas estavam lá? O que vocês foram levantando para conseguir entender se era latrocínio, se era o crime de estupro seguido de morte? Não, assim, o latrocínio foi descartado muito rápido, porque existiam todos os celulares, celulares iPhone, celulares de valor alto, e nenhum deles foi levado. Então, assim, a gente não viu o sinal de coisas vasculhadas atrás de joia. Então, assim, a hipótese do latrocínio foi descartada de plano. Aí a gente estava trabalhando com duas possibilidades. ou com um crime de vingança sexual devido à situação humilhante em que as vítimas foram prostradas, com lesões no rosto, né? Geralmente, crime de vingança sexual, amando, isso acontece. Ou mesmo um crime de natureza predatória sexual, que provou-se ser a situação. O que que acontece? Quando eu cheguei no local do crime, junto com os investigadores, existia um... Nós temos uma relação muito boa aqui em Sorriso, tanto com as outras forças de segurança, quanto com a imprensa. E um repórter, que havia sido o primeiro a chegar no local, veio me falar uma coisa que ele tinha despertado a atenção. Ele falou, Doutor, quando descobriu-se que era uma cena de crime, todos os pedreiros da obra vieram, porque essa curiosidade é da natureza humana. Isso é uma coisa instintiva. Você pode ver que, quando você passa de carro num acidente, você diminui a velocidade, porque você quer ver o que aconteceu, isso é natural. E ele disse, todos vieram com exceção daquilo. E aquilo ali já despertou minha atenção, já fiquei incomodado com aquela situação. porque eu acho muito improvável você estar trabalhando, alguém falar que tem quatro corpos na casa do lado, você não ir, pelo menos, até a fita de isolamento para ver o que está acontecendo. E o rapaz não veio. Eu chamei o investigador de polícia mais, falei, Marcio, isso é uma coisa que nós vamos ter que checar. Porque esse comportamento não é comum. Mas naquele momento ali, a gente foi o primeiro a ver a cena do crime. Quando a gente concluiu que era um crime de natureza sexual, que não havia possibilidade de ser um atrocínio, imediatamente nós voltamos os olhos para essa obra, porque é uma obra recheada de homens adultos de entre 30 e 40 anos, que é um perfil exato de quem cometeria esse crime e que teria acesso à casa. Que é uma obra colada à casa da Clássica? Colada, colada. Colada. Inclusive, foi usada a estrutura da obra para pular para dentro da casa, porque a casa tinha cerca de lento. Entendeu? O que acontece? Nós estávamos com nossos colegas da Polícia Militar, ajudando a conter o local de crime, que havia uma comoção muito grande. Eu chamei o coronel e falei coronel, vamos emburacar essa obra aí. Entendeu? Vamos fitar essa obra aí, não entra nem sai ninguém ali de dentro, nós vamos ver o que está acontecendo. Porque nós estávamos apenas em 5 policiais civis lá. E tinha mais de 15 funcionários da obra. As colegas da Polícia Militar nos deram apoio, nós entramos na obra, proibimos a saída de qualquer pessoa da obra. E iniciamos as checagens. A primeira... Nós já tínhamos os olhos voltados para esse rapaz por causa desse comportamento estranho. De não ter ido até o local, como foi o resultado. Nós checamos os documentos de todos os envolvidos. E, ao checar o documento desse rapaz, nós descobrimos que ele possuía dois mandatos de pressão em aberto, sendo um em Lucas do Rio Verde, por um crime idêntico ao que a gente estava lidando. Um estupro cometido com faca e tentativa de esgonjamento. Só que lá, a vítima sobreviveu. Em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma cidade de 54 quilômetros de sorriso. Certo? Então, naquele momento, na minha convicção íntima, eu já tinha certeza que ele tinha cometido o crime. Só que aí nós temos que... O problema é que a convicção íntima não é o suficiente. Então, você prende ninguém. Você precisa de elementos de prova. Já de posse dessa informação de que ele era um criminoso em sério, um predador sexual com uma data de prisão em aberto, nós começamos a entrevistar os pedreiros da obra. No sentido, como história e cobertura, de que estavam querendo a ajuda deles. Perguntando se eles tinham ouvido alguma coisa, se eles tinham visto alguém. Porque uma vizinha já tinha nos reportado que na sexta-feira houve uma gritaria muito intensa na sexta-feira, na noite. Nessa obra, eles dormiam na obra? Ou a obra ficava vazia? Somente o assassino. Somente o assassino dormia na obra. Ele era o caseiro da obra. E aí, quando ele disse isso, nós perguntamos. Você não ouviu nada? Um barulho? Ele respondeu de forma negativa. Nós sabemos que era mentira. Uma cena daquela deve ter sido um griteiro, um horror imenso. Ele é colado. Não tem como não ouvir. Aí nós perguntamos a todos os pedreiros se eles já tinham sido presos, se tinham passagem para a polícia. Alguns reportaram que sim, outros que não. E esse rapaz mentiu, disse que jamais tinha sido preso. Nesse momento, eu já estava decidido que eu ia efetuar a prisão dele mesmo. E eu lembrava muito claramente da cena do crime, porque a gente ficava todo o tempo indo na obra e voltando na cena do crime. Eu lembrava muito claramente de uma pegada de um chinelo masculino imperfeito, feca no sangue. Então, aquilo ali, nós já tínhamos batido foto, mas... Quando ele disse que morava na obra, eu pedi para que ele me levasse até as coisas dele. Ele me leva, e ele abre o container, mostra algumas coisas, mas eu não sei se intencionalmente ou se foi coincidência, ele não apresentou os calçados. E aí eu fiz uma exigência para ele. Porque, na verdade, quando eu fui nas coisas dele, eu fui unicamente para ir no chinelo. E aí ele, a princípio, alegou que não tinha chinelos, e aí não existe nenhum pedreiro no mundo que não tem chinelo de dedo, isso é impossível. Aí ele acabou entregando o chinelo. Aí tem até a cena filmada que eu passo com o chinelo para dentro da cena do crime. Na hora que eu cheguei lá, eu entreguei para o Gletos, que era o perito-chefe que estava lá, estava ele ali, e o Milton, mas o Gletos que estava comandando, ele pegou o chinelo, analisou a pegada e afirmou que não havia possibilidade de não ser aquela chinela que havia feito aquela pegada. Aí, nesse momento, eu já volto decidido a dar pós-prisão do suspeito. Quando eu voltei, eu encontrei ele, e aí você vai, quando você se convence e cria confiança de que você descobriu o que aconteceu, você começa a enxergar ainda mais coisas. Foi quando eu percebi que ele tinha uma lesão no corpo cabeludo. Eu ia te perguntar do cabelo dele. Isso, aí a gente percebeu que realmente estava faltando o cabelo. E a hora que eu voltei, eu já voltei falando para ele que ele estava preso pelo mandado de Lucas do Rio Verde e que ele estava preso porque era ele que tinha feito aquilo. E falei para ele do chinelo, falei para ele do cabelo, e aí ele imediatamente confessou o crime lá no canteiro de obras mesmo. E ele já falou que confessou, aí deu desculpa que ele estava muito drogado. Aí eu falei, olha, o motivo que você fez isso eu vou descobrir depois, já conto para a delegacia, porque ficou muito claro que a gente tinha dado a voz de prisão para ele e já iniciou-se um movimento de linchamento no local, da população. E aí é por isso que a gente passa reto, rápido, com ele para a viatura, porque é uma situação que se ela sai do controle e você não consegue conter ele. Aí realmente a situação poderia piorar muito. No momento que a gente está levando, eu comunico a irmã da vítima, a tia das meninas, que a gente tinha descoberto quem o fez e que ele havia confessado. Ela entra em um momento de desespero, um momento mais chocante de toda a cena do crime. E aí nós, viemos para a delegacia, que foi onde ele passou a relatar toda a dinâmica do crime e todo o terror que ele impôs a essas vítimas durante essa noite de sexta e de semana de sábado. Como foi a dinâmica? Como é que ele... Como é que foi tudo? Porque eram quatro pessoas, por mais de um algoz. Quatro vítimas. Como que ele... Como foi? O que ele conta? Então, quando a gente... Uma das primeiras coisas que a gente não aceitava na versão dele é de que ele estava sozinho. Porque não entrava na nossa cabeça, não tem como você estuprar três pessoas num universo de quatro sozinho, sem ninguém chamar a polícia, sem ninguém te avançar em você. Então, assim, a gente desconfiava que pudesse haver um comparsa. Só que é porque a gente não queria acreditar no pior que foi o que aconteceu. Ele, na verdade, não estuprou e matou as vítimas. Ele esgorjou as três vítimas e, enquanto elas agonizavam, ele estuprou um... Esses relatos foram dados por ele no depoimento. Então, por isso que ele conseguiu fazer isso sozinho. Porque, enquanto ele estuprava uma vítima, a mãe foi a prevenção estuprada, as outras já estavam com a garganta cortada. Então, as mãos eram unicamente para tentar segurar o sangramento na garganta. E aí, ele estupra a mãe, depois ele estupra a menina de 19 anos e depois a menina de 13. Depois de tudo isso, ele, aí, apenas após estuprar as três, ele vai e para garantir impunidade, segundo ele, a menina de 10 anos estava gritando muito e ia acabar alarmando e ia atraindo a polícia. Ele vai e estrangula a menina de 10 anos no quarto. Depois que ela já testemunhou tudo o que ele tinha feito. A mãe... Essa vizinha que ouve os gritos não chama a polícia? Não, porque o que acontece? A alegação dela é de que os cachorros, e realmente os cachorros eram muito grandes e latiam muito, e escutou-se gritos de mulher, mas também muitos latidos altos de cachorro e elas não identificaram naquele momento que poderia ser um ataque, poderia ser uma briga doméstica ou alguma coisa, entendeu? Então, assim, a gente não tem como querer culpar também essa situação. A entrada na casa... A obra do lateral da casa é uma obra mais alta do que a casa. Então, o andame, o mero andame da obra já dá um acesso livre pelo muro lateral da casa, porque a casa tinha cerca elétrica e tudo mais. Então, ele pula na casa, ao cair na casa, imediatamente ele pula na janela do banheiro, que é por onde ele entra. E os cachorros não chegavam nesse lugar? Não, não chegavam lá, porque era na parte do fundo ali. Aí, o que acontece? A gente já tem essa dinâmica da pelícia que já nos passou. ele ataca primeiro a mãe e a mãe entra em luta corporal e começa a gritar e ele corta a garganta da mãe. Com o barulho, vem a filha de 19 anos, ela lutou com ele também, ele corta a garganta dela. A menina de 13 não veio em direção a ele. Ele foi até o quarto para matá-la, porque ela estava com medo, ficou escondida lá. E aí ele volta, depois de matar as três, e inicia a cena de estudo. Primeira mãe, depois é de 19, e depois é de 13 anos. Por fim, estrangulou infelizmente. E a de 10 fica no quarto gritando? Sim, a de 10 não saiu do quarto. Não chega a pegar o telefone, ligar para ninguém, mandar mensagem para ninguém? Não, ficou só gritando. A gente não sabe o estado de choque que ela ficou. Claro, lógico. E eu acredito que ele possa ter tomado os celulares das mulheres, porque do lado do corpo da mãe havia três telefones celulares. Então, provavelmente, ele recolheu esses telefones. E a gente acredita, a gente acredita que numa análise nossa, policial, com base, inclusive, no crime pretépto, porque ele cometeu um crime idêntico, esse pouco a sua verde, de que a intenção dele seria estuprar e matar a mãe e sair da casa, despercebido. A gente acredita que ele tinha a intenção de surpreender a mãe na cama do menino, estuprá-la, como ele fez, em Lucas e o Rio Verde, cortar a garganta da mãe e ir embora. O problema é que a mãe reagiu e acabou acordando todo mundo na casa. Porque a mãe tem a mesma faixa etária da vítima de Lucas e o Rio Verde. Então, provavelmente, é o tipo de vítima que o atrai, como predador sexual, as mulheres de meia-idade, entre 40 e 50 anos. E, infelizmente, a ânsia da mãe de se defender e de proteger as filhas acabou fazendo com que acordassem as outras meninas transformando elas em vítimas potenciais. Que horas que ele entra? Ele entra no fim da noite de sexta-feira. As pessoas já estavam deitadas, né? A menina já estava dormindo, a mãe estava deitada, mas estava acordada. Então, ela ouve ele caindo no banheiro e sai do quarto. Quando ela liga a luz, ela dá de frente para ele no corredor da cozinha. Então, ele não conseguiu surpreender a mãe dormindo. As meninas já estavam dormindo e a mãe estava deitada, mas acordada. Então, ele pula, a mãe vê o barulho, levanta e ele acende a luz. E, na hora que acende a luz, dá de cara com ele no corredor da cozinha e começa toda a tragédia. Há quanto tempo? O nome dele, eu não peguei o nome dele, eu sou ruim de nome. É Gilberto. Gilberto. Gilberto Rodrigues dos Anjos, né? Anjos, ele tem anjo no sobrenome. Eu já sou ruim de nome. Nome dessas pessoas, eu acho que minha cabeça não quer guardar. O Gilberto, ele estava há quanto tempo ali naquela obra? Olha, especificamente na obra, a gente não sabe. A gente sabe que... Mas em Sorriso? Em Sorriso, ele provavelmente está há uns mês e meio para dois meses, que foi quando ele fugiu de Lucas do Rio Verde. A gente poderia ter evitado isso, se a gente tivesse achado ele. Quando ele foge de Lucas do Rio Verde, a inteligência da Polícia Civil, que é brilhante, nos informa que ele está insulito. Só que a gente não conseguiu achá-lo, entendeu? Exatamente porque ele estava morando numa obra e trabalhando na obra, não saía para a rua, que é, em tese, travestido de pessoa trabalhadora, né? Então, a gente sabia que ele estava aqui, eu fiquei procurando esse cara um tempo, mas eu consegui achá-lo. E o que eu acho importante, né? Por que foi importante para nós a prisão desse cara? O que que acontece? Eu tive um professor na Academia de Polícia, que ele é o delegado titular da DHPP de Cuiabá, da capital de Mato Grosso, o doutor Marcel. Sim, o doutor Marcel, eu já entrevistei muito. É, sim, o doutor Marcel, ele é chefe da homicídio, que é a delegacia mais importante para ser o nosso estado. E ele me deu aula de investigação de homicídio na Academia de Polícia, foi uma professora. O que que acontece? Ele sempre disse, isso é uma verdade, um dos maiores pilares que você consegue direcionar e firmar essa investigação é a motivação do crime. Claro. Quando alguém morre, quando alguém morre, aquela família, cuid prodigy, a quem interessa, a quem interessava a extinção da vida dessa pessoa. E aí você consegue desenvolver uma investigação até a longo prazo e tudo mais. Qual é o problema da investigação dos criminosos em sério? O problema da investigação dos criminosos em sério é que a motivação do crime, ela só existe dentro da cabeça dele. Entendeu? E a mente de um criminoso livre, de um criminoso que está solto, ela não é uma fonte de prova acessível ao delegado de Mato Grosso. Então, ou você pega o cara em flagrante, ou a investigação é muito difícil, porque você não consegue achar um vínculo, uma razão que justifique o assassino ter matado a vítima. Essa razão só existe dentro da mente perturbada dele. Então, o que acontece? Se a gente não pega esse dado rápido, igual a gente pegou cerca de 40 minutos depois de ter chegado para o próprio crime, provavelmente a gente só teria outra janela para tentar prender quando ele matasse de novo, porque ele ia matar de novo. Entendeu? É muito triste o caso que aconteceu. A gente fica muito feliz por ter solucionado, mas mais feliz ainda porque a gente tem certeza que a solução desse crime é efetivamente evitar diversos outros estudos de homicídio que ocorreriam até que alguém conseguisse pegar esse cara. Porque não existe nenhum vínculo entre ele e as vítimas. Nenhum. A não ser a doentia vontade dele de estuprá-la matasse. E aquele perfil de vítima que culminou de encaixar perfeitamente para ele, né? Exatamente. Ele, por exemplo, em seu depoimento, ele narra que ele estava vigiando a casa e já tinha analisado toda a rotina. E o que acontece? Um dos outros motivos, além de ser o perfil de vítima que ele costuma atacar, essas mulheres de meia idade, outra coisa que nos leva a crer que é o alvo de desejo, do desejo doentio dele, ele era a mãe, é que ele aguardou a mãe voltar de viagem para entrar na casa. A mãe chega de viagem inotida. Ou seja, havia três vítimas mulheres disponíveis para ele na casa que eram as três filhas e ele não teve endereço. Ele entra quando a mãe volta de viagem, ele sabe que o pai está viajando ao trabalho, aí ele põe em ação o seu entendo criminoso. Ele estudou muito bem o seu desejo. Algum outro pedreiro, alguma outra pessoa ali da obra fala se ele comentava sobre a mulher, comentava sobre a casa ou ele era discreto nos comentários dele sobre a vítima que a gente ainda não sabia que era desejada por ele? Não, assim, aparentemente, pelo que a gente percebeu, ele tinha apenas uma bíblia na obra que ele conversava, que era, certo? Provavelmente o companheiro dele de droga, mas nós conversamos com esse rapaz e nenhuma informação relevante foi aproveitada dessa entrevista. ele deixou o DNA dele no corpo das meninas, das mulheres que ele violentou? Material genético? Quanto à questão de sêmen, a gente ainda está guardando a posição da politécnica. O que o médico legista já antecipou para a gente é que certamente existe a violação sexual nas vítimas, ouve penetração e tudo mais. Agora, o material genético é sem dúvida nenhuma, porque tem um tufo de cabelo dele na mão. Ah, não, o cabelo com certeza é o genético, mas imagino até para saber até onde vai essa marca que essas pessoas gostam de colocar e deixar de lembrança. Quanto à questão da lembrança, o que acontece? Quando a gente prendeu ele, quando eu cheguei com ele na delegacia, eu falei para ele que se ele não me entregasse as roupas que ele usou e a faca e eu nem conversar com ele, porque assim, era visível que ele queria contar o que ele tinha feito. E eu falei que é uma das condições de eu conversar com ele se ele me entregar a faca e as roupas. Ele falou, a faca está lá no chão, é da casa, tinha um monte de faca no chão, ele escreveu a faca, liguei para o perito, o perito pegou, falou, é compatível a lâmina, a coleção, a faca é essa, foi apreendido. E ele falou onde estava a roupa. Porque assim, o problema de... A gente fica chocado que é quando acontece um crime desse, a gente tenta enxergar as ações do criminoso com os nossos olhos, só que nós não somos doentes disso. Então a gente não consegue entender. Porque se a pessoa comum comete um crime, ela é que queimar a roupa, jogar a roupa fora, desaparecer com a própria. Não, a roupa estava guardada, ele guardou como lembrança a roupa com sangue da vítima e a calcinha da menina de 13 anos que ele tirou, ele levou como souvenir também. E foi apreendido junto com as roupas suja de sangue. Outra coisa que é muito comum em seriais killers é a proximidade, é um vínculo quase que associado do que é criado entre eles e o local do crime. Tanto que a presença de vários policiais não afastou ele do local do crime. Ele continuou lado a lado na obra mesmo vendo a gente lá, não tentou fugir, entendeu? E isso aí, se você estudar o comportamento de seriais killers é muito comum. Eles são vinculados a seriais do crime. Eles voltam. É que no caso ele morava do lado e ainda tem o prazer de ficar sabendo o que estão perto dele ou não. Exatamente. Foi divulgado na imprensa que ele teria voltado para a cena do crime. Isso não é verdade. Ele morava lá. Exatamente. Ele estava próximo, mas ele não fugiu. Ele ficou... Se você olhar as matérias na imprensa de Mato Grosso, antes dele ser preso, ele estava se comportando como se estivesse ajudando a gente, conversando com os policiais ali no meio, falando, falando que não ouve o grito, querendo ajudar. Entendeu? É um comportamento completamente estranho. Tão estranho quanto você levar a calcinha de uma vítima e ir embora, como ele fez. E aí, ele narrou, o depoimento dele é horroroso, é terrível. Por quê? Não, porque ele detalha, ele descreve com detalhes o sofrimento das vítimas, a agonia. Ele fez questão de falar que elas agonizavam, sangravam enquanto eles estupravam, então, assim, é bem pesado. E elas falavam com ele, não? Não, segundo ele, elas gritavam, até a garganta cortada, acho que isso não consegue gritar depois do esforçamento. Você está querendo dizer que ele tinha muito prazer em revisitar aquela cena que ele criou? Sem dúvida. Inclusive, as imagens dele preso, a pessoa, ah, mas o cara está triste. Ele demonstrava certa tristeza unicamente por ter sido capturado. Lógico. É, mas em nenhum momento demonstrou remorso. E a princípio, ele alegou que cometeu crime porque estava drogado, depois ele mudou a versão que queria roubar, aí por final, ele confessou mesmo que estuprou as vítimas e tudo mais. E ele foi para matar? A gente acredita que ele foi para estuprar a mãe. Só que o modo operante dele é matar após o estupro para garantir impunidade. Então, na nossa visão da Polícia Civil de Mato Grosso, nós não somos tomados pela verdade, mas nós temos que emitir a nossa opinião até para alicerçar o Ministério Público. Nós acreditamos que se tudo desse certo de acordo com o plano da cabeça dele, ele estupraria a mãe, cortaria a sua garganta e cortaria a mão. Então, ele mataria. Ele usaria a morte para esconder o estupro, mas ele ia matar. Sem dúvida. Você me falou que ele tinha dois mandados, 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 mandados de prisão. Mandados. É, eu sempre fico, nessa hora me vem, eu penso, mandato de deputado e mandato de deputado. Tem dois mandados. Um que era de uma mulher que ficou viva e o outro, a mulher morreu? Ele já tinha matado, então, assim? Já. O que que acontece? Nós pedimos cópia para os colegas de Mineiros para entender a dinâmica do crime de Goiás. Ele tinha mandado de prisão por latrocínio de 2013 da cidade de Mineiros em Goiás. Por que que nós pedimos cópia do inquérito? Nós queremos saber se realmente foi um latrocínio ou se foi um estupro seguido de morte em que a polícia acreditou que foi um latrocínio. Né? Isso de 2013. Em outubro, aqui em Lucas e o Rio Verde, esse sim, esse foi um estupro consumado em que após estuprar ele tenta cortar a garganta da vítima, a vítima segurou a faca, ele rasgou a mão da vítima e com a gritaria um vizinho entra na casa e entra em luta corporal com ele e ele foge. Né? Então, a vítima de Lucas sobreviveu porque quando ela foi ter a garganta cortada ela segurou a lâmpada na faca e ele puxou e cortou a mão dela. Né? Então, a gente acredita que seria exatamente a mesma coisa. Ele estupraria a vítima, cortaria sua garganta e fugiria pelo mesmo caminho que entrou na casa. Então, o que aconteceu? O fato da mulher ter lutado, da filha ter acordado e avançado nele inverteu a ordem natural da lógica de crime dele, que seria estuprar e matar. Ele teve que primeiro o lesionar para depois estuprar. E assim, a gente não trata esse caso com estupro seguido de morte. Porque o estupro seguido de morte é um crime pré-terdoloso. no estupro seguido de morte você quer estuprar e de forma não intencional a violência mata a vítima. Agora, não tem como você falar que você esgorjar uma pessoa se a pessoa matou ela sem querer. Exatamente. Então, na verdade, a violência foi usada com certeza do resultado da morte para incapacitar a vítima, para que ele pudesse estuprá-las com tranquilidade. Então, assim, a colega, porque eu fiz a prisão dele, mas eu não era plantonista. A colega despachou por homicídio, estupro e, no caso, com a qualificadora do feminicídio. Eu, até o momento, não me convenço de que se trata de um feminicídio, porque o feminicídio não basta que a vítima seja mulher. Tem que haver uma relação doméstica de afeto ou um desprezo à condição de gênero. A gente ainda não tomou essa decisão. De qualquer forma, só vai trocar uma qualificadora pela outra. Se não for feminicídio, vai ser motivo torpo e a qualificadora do mesmo jeito. Outra qualificadora. É, só uma questão de tipificação. Eu estou conversando com a Jéssica, o colega, nós estamos amadurecendo isso aí, eu tomo uma decisão, eu vou relatar o inquérito e vou decidir. Eu, certamente, vou indiciá-lo por dois estupros consumados, por um estupro de vulnerável consumado e pelos quatro homicídios qualificados. A única coisa que nós estamos em dúvida aqui é quais qualificadoras a gente vai colocar no indiciamento. Imagina. Essa vítima de latrocínio de Goiás era mulher também? Tem as mesmas características? Pois é, essa informação nós solicitamos. Ah, você ainda não tem todo o inquérito. Exato, nós temos só o mandado, entendeu? Entendi, tá. Porque o inquérito já é sigiloso, né? Se for um inquérito de crime sexual, então, aí o sigilo é gigante. A gente tem que pedir para o colega lá explicar a situação para que ele nos envie, né? Entendi. Como está o pai, o marido, porque ele perdeu tudo. E você percebe que, não sei se vocês conversaram já com ele, você percebe pelo áudio dele de angústia em não ter respostas da família, você percebe que é muito genuíno ali, tem uma afetividade real. Se vocês chegaram já a colher depoimento dele, ele já tinha visto esse pedreiro, eles já tinham medo, alguém na casa já tinha falado dele ou passou ileso o monstro? É, o que que acontece? O pai está muito abalado, muito abalado mesmo, a gente, a polícia civil toda foi ao velório e o que que a gente decidiu? A gente decidiu que como a gente já tem um universo imenso de provas de quem é o assassino, a gente entendeu que seria uma tortura submeter esse cara a depoimento nessa situação, pelo menos por enquanto, né? Se a gente resolveu dar tempo para ele, ele tenta enfrentar isso aí da melhor forma possível, posteriormente a gente vai conversar com ele, mas no momento a gente, é que se o depoimento dele fosse uma coisa imprescindível para prender o cara, a gente teria ouvido, mas como a gente já sabe quem é, o cara está preso, esse cara certamente vai ser condenado, é uma coisa de prova técnica absurda, além da confissão, entendeu? Então, assim, a gente vai conversar com ele depois, mas a decisão nossa foi de que no momento ele sempre fazia muito mais mal do que bem ouvir ele. É porque ele perdeu a mulher, as filhas e a casa, né? Ele perdeu tudo. É, não entra naquela casa, não tem como. Eu não entro mais na casa. Não tem como, é uma coisa... O Gilberto tem quantos anos? 32. Ou seja, se ele for preso com uma super pena, ele vai ficar 40 anos na cadeia e vai sair com 72 anos. O que sempre me preocupa muito com esses casos é como nós tivemos lá o maníaco do parque do Mato Grosso do Sul, aí perto, que ele tinha 35 anos de cadeia por estupro, saiu depois de 10 anos, estava em aberto, regime aberto e voltou e violentou mais 10 mulheres. Eu sempre fico angustiado com... Mas isso aconteceu agora. O rapaz foi preso por latrocínio, saiu no semiaberto, matou quatro pessoas. Você me aberta ou não? Liberdade provisória. Isso foi provável. Só que a questão é, eu acho muito improvável que esse rapaz saia em liberdade provisória depois disso que aconteceu. De uma questão básica. Obviamente, a defesa vai fazer uma alegação de insanidade. Que dá droga, né? E ele estava drogado? Ele tem prova de que estava? Fizeram exames de corpo de delito nele para ver se tinha risco de droga? Isso é uma alegação dele, uma alegação dele. Nós não achamos nenhum instrumento, nenhum cachimbo, nada nas coisas dele que indústria que ele seja usuário de droga. E outra coisa, o fato de você estar drogado não te retira a imputabilidade penal. Claro, lógico. Entendeu? Se fosse assim, o garabedo não ia preso. O que acontece? Para a droga tirar a imputabilidade penal da pessoa, ela tem que ser uma patologia permanente que transforma a pessoa em uma pessoa inválida mentalmente. Que não é o caso. O cara vigiou as vítimas, decorou a rotina da casa, planejou a entrada, levou o souvenir embora. Esperou o dia certo. Esperou o dia certo. Isso é tudo a ação de quem está com a mente certinho no lugar. Então, assim, a defesa deve alegar, eu acho muito improvável que isso funcione. Eles vão alegar estupro seguido de morte, também acho improvável, não tem como se alegar que esgorjando uma pessoa, você matou ela sem querer, que você só queria estuprar. E a gente está falando de penas gigantescas. São quatro homicídios qualificados aí já. A menina de 10 anos, ele não matou? Ele também não? Não, ele matou. Não, eu sei, estou dizendo, numa defesa vai falar o quê? Que a menina de 10 anos só queria dar um cala a boca. Não existe isso. Não, e ele fala claramente que ele matou um menino que não parava de gritar e estava chamando a atenção. O cara, ele mata uma pessoa na qualificadora consequencial para garantir a impunidade de um crime que ele cometeu anteriormente. Não tem como se alegar com uma pessoa dessa, não vai saber o que vai fazer. Ele tem algum sinal de defesa delas? Algum machucado, além disso? Ela arrancou o cabelo, que ela arrancou, mas outras coisas? Ele foi submetido o exame de corpo de delito. Ele não tinha lesão aparente grave. Ela anunciou o negócio do cabelo. Provavelmente, deveria ter algum arranhão no corpo, que vai vir no lau, que a Politec vai nos mandar. A lesão que era visível mesmo era a falta de cabelo. Isso aí dava para ver que estava faltando. O cabelo dele estava peço. De um lado tinha, do outro não tinha. Entendeu? Tá. Tá, arrancou. E por que, Márcio, ele fala por que esfaqueou a cara delas? Olha, segundo ele, quando começou a luta, ele começou a dar facada, ele não lembra quantas facadas ele deu. A menina de 19 anos está com uma facada no coração também, além do esgordamento. Ele não explica. A gente não sabe se ele, na tentativa de cortar a garganta, acabou cortando o rosto no meio da luta ou se ele fez por querer. Ele não se manifestou a respeito disso. E ele nem tinha corte na mão, porque geralmente a pessoa, quando vai usar a faca, a faca escorrega, ela acaba se cortando. Ele soube usar a faca para não se machucar? Soube, soube. Não se cortou, não. Quem tinha lesão de defesa na mão não era as vítimas. Uma esquerda era a menina, estava faltando um pedaço, um dedo, uma lesão de defesa e tudo mais. Mas ele não havia lesão infligida a ele pelas vítimas, grave e visível. Se tivesse, era um arranhão, outra coisa. Bom, doutor, eu fico muito feliz que esse cara tenha sido pego logo. Pena que ele estava solto. Só uma tristeza de saber que quatro pessoas poderiam estar bem, vivas e... Ah, essa é a nossa justiça. Doutor, tem mais algum ponto desse caso que o senhor queira levantar? Alguma coisa da perícia? Alguma coisa? Porque é muito recente, faz três dias. O senhor ainda deve estar recebendo todos os laudos e tudo mais. É, o que acontece? Numa cena de crime tão complexa, quem acaba sendo a estrela maior e quem acaba realmente nos contando o que aconteceu é a polícia científica, é o pessoal da perícia. É a polícia civil, a gente conseguiu identificar quem fez isso. Agora, o que essa pessoa realmente fez, os colegas da Politeca, eles são brilhantes, esse trabalho deles é brilhante. Eles vão nos dizer, né? O material genético já está no laboratório da Politeca para perfil de DNA, certo? Eu estou considerando fazer uma reprodução simulada no espaço. É uma coisa que eu não descartei ainda. Eu decidi transferir para a Sinop, né? Porque não tinha nenhuma possibilidade do pessoal não invadir a delegacia para matar esse cara aqui. assim, a gente achou que a gente colocou ele para o presídio, esse nome. E agora, daqui para o final do prazo, é relatar esse inquérito e tentar seguir em frente, né? Não tem jeito. Ninguém vai ser o mesmo, a sociedade não vai mais ser a mesma depois disso que aconteceu. A gente deseja força aí para a família e se coloca à disposição, tanto da população, de vocês, de qualquer pessoa, para tentar ajudar no público. Com certeza, eu lembro sempre que o canal está aberto para ouvir quando ele quiser falar, o pai, o marido das vítimas e também aberto para a defesa do homem que tem anjo no sobrenome, mas o demônio no corpo também está aberto aqui se quiserem falar alguma coisa. Doutor, muito obrigado, que bom que foi tudo muito mais rápido, que pena que tudo aconteceu. E eu sempre falo que o crime é humano, é do homem, é do ser humano, do homem como um todo, homem, mulher e tal. Mas que bom que tiveram vocês tão rápido para conseguir resolver, porque a pior coisa é o crime que aconteceu não ter solução. E vocês conseguiram dar uma resposta muito rápida. E eu, como cidadão brasileiro, agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. A Polícia Civil de Mato Grosso, a Constituição está à disposição da população. Eu costumo dizer que a polícia, a função dela não é investigar. A investigação é a atribuição da Polícia Civil. A função da Polícia Civil é ajudar a população e servir as pessoas. Muito obrigado, no meu lado à disposição de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, Dr. Bruno. Um abraço, bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.